Olá pessoal, meu nome é Celia Marques. O vídeo de hoje vai ser para tirar a dúvida de algumas pessoas que perguntam para mim como higienizar a dentadura, como escovar ela. Mas já aproveito e convido você que não é inscrito ainda no canal a se inscrever, compartilhe que ajuda muito. Esse vídeo pessoal é para tirar as dúvidas das pessoas que sempre estão perguntando e tem muitas dúvidas e não sabe direito como está no caso escovando a sua dentadura. Pessoal, não use pasta de dente na sua dentadura. Por quê? Porque a pasta de dente é corrosiva para a dentadura, ela vai retirar o brilho, retirar o esmalte, ela vai ficar porosa, com isso ela vai escurecer mais rápido, com isso ela pode dar até mau hálito, porque ela vai ficar porosa e com isso pode ter mais acúmulo de alimento nela. Então não use a pasta de dente e não use uma escova também muito dura. Por quê? Porque a escova dura pode arranhar o esmalte do dente. Então use uma escova das cerdas macias. Se você tiver dente ainda no caso, você pode estar usando uma escova para a sua dentadura e uma escova para os seus dentes. Aí sim, nos seus dentes você pode estar usando a pasta de dente. Se no caso você não tiver mais dente nenhum na boca, o ideal é esse limpador de língua, usar o limpador de língua. Pessoal, não escove também os dentes debaixo do chuveiro, não escove a sua próxima, porque ela pode cair e você vir quebrar. Escove na pia do banheiro, de preferência com um ralinho fechado e um pouquinho de água, que no caso se ela cair, vai cair na água. Então, o que você deve usar para escovar a sua dentadura? Detergente neutro ou sabonete glicerinado. Essas são as duas escolhas que eu uso e que me dão muito bem. E é excelente porque ela não agride a dentadura. Para quem dorme sem dentadura, o que a pessoa pode estar fazendo para manter a dentadura longe de fungo, longe de bactéria? Se for dentadura desse jeito, sem ter grampo, sem ter metal nenhum. Ela não pode ter metal, pessoal. Você pode comprar um potinho bonitinho desse jeito. Tem tampa, uma tampa metálica muito bonita. Você pode, no caso, como é uma só, se for no caso duas, aqui tem 150 ml. Você pode estar colocando três gotinhas de hipoclorito de sódio e deixa ela ali a noite inteira. Se você dorme sem a dentadura. Se você tem, no caso, grampo, você não pode estar fazendo esse procedimento. Eu gosto muito de estar fazendo isso aqui, mas a minha não tem grampo. Se você não quer fazer esse procedimento, se, no caso, você é muito trabalhoso e eu não quero, você pode estar fazendo em 15 dias ou uma vez por semana. Isso daqui também, ó. 150 ml. Se for duas, 300. Aqui é Cândida. Três colheres de sopa de Cândida ou água sanitária. Deixa a prótese por 15 minutos, depois retira ela e lava ela com detergente e enxagou bem a dentadura. Então, isso aqui é pra você fazer em 15 em 15 dias ou uma vez na semana. Se assim você achar melhor, vai depender da necessidade de cada um. Apenas 15 minutos. Por quê? Porque a Cândida, ela também é muito corrosiva. Se você usar ela demais, por muito tempo, duas, três horas, você pode danificar a coloração da gengiva e você pode também danificar o esmalte da sua dentadura. Então, vai fazer isso aqui, na minha opinião, em 15 em 15 dias por apenas 15 minutos. É lógico, se tem pessoas que tem outras necessidades, se precisa de uma necessidade maior, pode ser uma vez por semana. Mas em 15 em 15 minutos, em 15 em 15 dias já tá ótimo pra dar aquela boa higienizada na sua dentadura. Essas duas práticas aqui, com Cândida, não pode estar fazendo com o grampo, porque pode estragar a sua prótese. Lembrando também, pessoal, existe uma pastilha que você compra na farmácia e você coloca ela e ela é efervescente, é oxigenada e ela limpa também. Aquela pastilha também, você não pode fazer o uso dela exagerado por causa que ela também pode descolorir a sua gengiva, ficar embranquiçada e pode estragar o esmalte do dente. Então, não deve fazer o uso excessivo dela pra não estragar a sua dentadura. E uma dica agora maravilhosa para todos os tipos de dentadura. Essas que eu falei agora, é só para prótese que não tem grampo. Essa pode ser para todos os tipos. Que é o quê? Uma colher de sopa de vinagre branco. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. E vai cobrir a sua prótese. Ela vai ficar efervescente. Lembrando pessoal, você vai deixar 40 minutos a sua prótese descansando nessa solução. Depois você vai retirar e vai escovar ela. O grampo, ele vai voltar a ficar brilhoso, vai tirar todos os resíduos de alimento. É excelente para limpar, principalmente as próteses que vai grampo. Então, o que eu conheço, caseira, essa é a única que dá pra usar qualquer tipo de dentadura. Então, tá aqui. Se você não tem prótese de grampo, você pode estar usando a água sanitária. Três colheres de sopa em 150 ml de água em 15 em 15 dias. Ou uma vez na semana, aí vai de acordo com a sua necessidade. Ou você pode estar usando diariamente, no caso, três gotinhas de cloro. De cloro não, de clorito de sódio. Aqui a candida. Coloca assim, ó, que fica mais fácil. Gotinha pessoal. Todos os dias. Ou, se você tem dentadura com grampo, está usando essa receita aqui. Uma colher de vinagre branco. Uma colher de bicarbonato de sódio. Cobre a dentadura. Deixa por 40 minutos. Pode estar fazendo também em 15 em 15 dias. Então, essa é a explicação de como limpar a prótese dentária. Se gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!